O Carreiro O Diabo, uma canção Na cama pulava cedo Buscava os dois no passo Com o pé senhor no chão O trio deixava o meu raço Meu irmão com os dois no passo Trovando pela estrada Na roça jogava o milho E eu chamando a boiada O carro em seu lamento Franchindo os seus copões Sentia a marca no peito Penetrando os corações Rabiando o montaió Mamãe ia nos falar O almoço já está pronto Não é pra descarregar Hoje o carro emudeceu De um passado que ficou Meu papai já foi pro céu Só saudade me restou A boiada já morreu Não ficou nem esperança Sou um homem de idade Meus cabelos já tem mancha